Três dos suspeitos de espancar um estudante de medicina na saída de uma boate em Belo Horizonte no mês passado foram ouvidos hoje pelo delegado responsável. A polícia cumpriu na casa dos envolvidos mandados de condução coercitiva e de busca e apreensão, como roupas usadas no dia do crime e celulares. O principal suspeito, Rafael Bicalho, de 19 anos, e o amigo dele, Tiago Motavaz, de 20, podem ser indiciados por tentativa de homicídio. Com mandados de busca e apreensão e condução coercitiva, eles entraram, recolheram provas e saíram acompanhados de Hélio Alberto Borja, de 19 anos, que até então não havia prestado depoimento sobre a briga. A polícia civil também esteve em outros quatro endereços, inclusive na casa de Rafael Batista Bicalho, de 19 anos, apontado como o principal autor da agressão. O jovem, que também mora no bairro da Zona Sul, foi intimado e chegou sozinho à quarta delegacia do Barreiro. Já Tiago Motavaz Rodrigues, de 20 anos, só foi encontrado no meio da manhã. Tiago, você quer falar alguma coisa? O quarto envolvido, Felipe Alvim Geisler, de 18 anos, estaria fora do país. Na delegacia, a polícia civil apresentou detalhes da investigação. A imagem de uma câmera de segurança mostra a vítima tentando se defender dos suspeitos. Rafael Bicalho é quem aparece chutando o estudante de medicina, que logo em seguida teria caído e apanhado de forma brutal. Já esta outra gravação revela o jovem sendo socorrido por amigos. O laudo do MR das lesões ficou claro que ele tomou várias pancadas, várias lesões contusas na face, no crânio, no corpo. O inquérito deve ser concluído nos próximos 20 dias. O delegado disse que os suspeitos podem responder pelo crime de tentativa de homicídio. Com a operação de hoje e as provas analisadas, a polícia já tem a certeza de que pelo menos dois dos quatro envolvidos tiveram participação direta nas agressões. Houve uma participação direta das agressões realizadas tanto pelo Tiago quanto pelo Bicalho. Os outros estão dentro da mecânica do crime, mas a participação deles ainda tem que ser bem individualizada. Ainda segundo o delegado, um dia após a briga, Tiago Mota foi flagrado usando uma bota ortopédica. A lesão seria consequência das agressões. A briga aconteceu na madrugada do dia 7 de setembro, na saída de uma boate no bairro Olhos d'Água. Henrique Figueiredo Papini, de Moraes, de 22 anos, já teria sido ameaçado por Rafael Bicalho. O estudante estaria se relacionando com a ex-namorada do suspeito, que foi preso no mês passado por outra investigação, um caso de violência doméstica. O rapaz atualmente está solto e vem sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Papini chegou a ter auto do hospital depois de alguns dias, mas voltou a ser internado por causa de uma meningite pós-traumática.